Eu queria que você ajudasse as pessoas que estão assistindo a gente a comprar um carro usado. Dicas do Boris Feldman. Não dou. Você não dá. Dica de usado. Por quê? Eu acho que você tá certo. Sabe por quê? Por quê? Se você me fala, olha... Não, procedimento, o que a pessoa tem que fazer. Nada. Não compra. Comprar carro usado não compra? Não. Deu a dica. Você nunca comprou carro usado? Compro. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu falo. Não, não é isso não. Vou explicar. Vamos lá. Eu vou explicar. O cara me fala assim, eu compro um... Chuto um carro usado em qualquer... Um Onix. Um Onix, tá bom. Ou um HB20. Certo. Qual que é melhor? Vamos pôr dois ali, né? Olha, zero, zero. O Onix tem essa, essa e essa vantagem. O HB20 tem essa, essa, essa vantagem. Mas já rodou cinco anos, seis anos, dez anos, o cara me pergunta... Não, eu tô comprando um, não sei o que, 2013 e um outro 2015. Qual que é o histórico desse carro usado, porra? Você não sabe. Bateu, capotou. O cara andava de manha, o cara arregaçava. Não fez manutenção? Isso. Não trocou o óleo? Como é que faz? Eu não sei o histórico do carro. Você quer comprar um carro usado? Ótimo. Primeiro, o histórico. Se for de alguém conhecido, que você sabe que traz o carro bem... Se fez as revisões, que fez... Revisões. Já ia falar. É, tem que ter o carimbinho, por isso que é bom levar na concessionária, que você tem o... Você tem uma base... Do cuidado, né? Do cuidado que esse carro sofreu ou não. O jeito que anda em estado de terra, passa pela buracada toda... Lombada, varada. Lombada, é. É, destrói a suspensão, destrói tudo. Mas isso acaba se tornando um pouco visível no carro, não? Nem sempre. Depende. Nem sempre. Eu fui vítima... Fui vítima. De uns vagabundos safados... Lá de Goiânia, que me venderam um Passat CC com 8 mil quilômetros. Pô, zero. Eu falei, 8 mil quilômetros? O carro já tem 5, 6 anos? Como é que pode ser? O carro tinha 8 mil quilômetros. Não, porque o carro foi para uma seguradora... Falei, mas que PT? Mateu, é. Não, foi furto ou roubo. Foi roubado e tal. E ficou parado, 3 quilômetros. Até decidi e tal, a seguradora... O que ia fazer com o carro? Aí eu comprei o carro. Praticamente, tabela FIP. Era 90 mil a tabela FIP. Eu peguei 85. E o carro veio para Belo Horizonte, de Goiânia. Quando o carro chegou, ele começou a dar uns probleminhas daqui e dali. Para resumir, o carro passou uma enxurrada por ele. Ele apodreceu tudo. Tudo enferrujado. Puta que pariu. Estou indo agora em... Estou indo a Goiânia para uma audiência. O juiz, nem depois do laudo do perito, foi lá, olhou o carro e falou... Pô, esse carro passou aqui. Estava podre, né? Estava tudo enferrujando. Eu troquei a central eletrônica antes de perceber o que tinha acontecido. Porque foi muito bem. Puta que pariu. Tá, pronto. Eu fui vítima. Porque o carro foi um enxurrado. Os caras falaram que era seguro porque tinha sido roubado. E você não percebe. Não tem problema nenhum. Mas a seguradora não emite um laudo quando o carro dá baixa? Pelo que que aquele carro deu baixa? Tipo, esse carro foi... Alagamento. É, ele deu perda total por alagamento. Não está lá, não. Ele não deu PT. Porra, o carro que passou por alagamento, por que que deu outro carro para o proprietário? Claro que deu PT. Claro que deu PT. Bom, agora a Toyota não conversa comigo, não é? Nem as seguradoras. Sabe por quê? Por quê? Porque eu denunciei. Eles ficaram bravos. Pê da vida. Porque eu falei, tem uma máfia de seguradoras. O que que é essa máfia de seguradoras? Elas têm um sistema de comunicação entre elas, que elas umas avisam para as outras através da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. Elas têm um sistema interno que avisa, ó, esse carro, carro tal, placa tal, passou por PT, enxurrada, trombou, bateu, quebrou. Ela sabe. Aí você compra esse carro, como eu comprei. Fui na corretora, hã, hã, hã. Não consta nada. Não, não faço seguro. Porque esse carro já foi PT. Hã? Quer dizer, a corretora que me falou, deve ser por isso. Porque essa informação não existe. É, deveria então ter uma legislação. Tem a legislação. Tem. O Detran obriga. Tem o acidente de baixa monta, média monta ou alta monta. Alta monta é o PT. Aham. Mas ninguém sabe, ninguém fala. Mas não existe um cadastro? Tem, deles, da seguradora. Então, mas, por exemplo... Mas não passa para o público. Não passa para o público. Mas isso não tem uma legislação que obriga a passar para o público? Deveria. É, mas você acha que nem cumpra a legislação no Brasil. Então, mas... Não, mas deveria ter uma legislação. Não tem, mas o Detran não segue, não exige, não compra, não faz. Não sei. É máfia, cara. Você não consegue essa informação. Não é publicar. Isso é um absurdo. Tem registro nacional de sinistros. RNS. Só a seguradora tem essa informação. Elas falam, não, mas o Detran tem que passar. Ok, dona seguradora, a senhora tem razão. Mas o Detran não me passa. O Detran não tem essa informação. Aí você compra o carro. Aí o cara compra o carro PT lá no leilão, oficina picareta. Vai no leilão, compra o carro. Estraçalhado. Põe na loja dele. Refaz mal e porcamente. O carro de 50 mil, ele anuncia pro 30. E tem um otário que acha que vai pagar 30 num carro que vale 50. Fazendo negoção. Fazendo negoção. Negoção. Na hora que ele for segurar o carro... Já se fode. Mas assim, vamos lá. Então, uma dica aqui. Eu pensei... O carro do leilão foi por inadimplência. Você comprou o carro, não pagou, eles te tomaram e leiloaram. Aí beleza. Você foi roubado o carro. Acharam. Acharam. Bom carro. Tudo bem. Então, carro de leilão pode comprar. É sinistro. Sinistro. Mas não o PT. O carro que foi PT, claro. Vou dar um exemplo então. Uma dica pra galera. Pensei aqui. Pra se livrar do... Dar uma se livrada desse problema. Vou dar um exemplo. Você tá vendo um carro pra comprar. Um carro usado igual você lá. Eu ligaria pro meu corretor. Passo o chassi e a placa pro meu corretor. Falei assim. Quanto eu seguro? Ah, esse carro não faz. Pronto. Já. Já é uma maneira pra você não comprar. É. Né, bolo? Se você lembrar... É uma dica. Se você lembrar disso. Não. Eu... Eu... Eu não lembrei. Então, mas eu... Eu não lembrei, pô. Eu só faço isso. Eu, por exemplo... Mas o carro com 8 mil quilômetros... E mais. Tem uma empresa. Terceira visão. Que chama... Que faz essas vistorias por vídeo. Ah, terceira visão. Eles me mandaram o vídeo antes de eu comprar o carro. O carro era perfeito. O carro tinha 8 mil quilômetros. Novo. Eu tenho um amigo que tem uma concessionária em Goiânia. Falei, dá uma olhada lá no carro. Ele mandou o diretor dele olhar. O carro pode comprar. O carro é novo. Ah, então você tomou uns cuidados, pô. Alguns cuidados eu tomei, pô. Você não comprou de galo cego, meu. Mas é. Mas você não ligou na seguradora. Não liguei na seguradora. Na corretora, né? É, na corretora. Eu, eu... Todo carro que eu vou comprar, a primeira coisa que eu analiso no carro é o preço do seguro. É o meu balizador para comprar o carro. Por quê? Porque ali eu sei se o carro é muito roubado, o preço do seguro, porque eu gosto de... É, o quanto custa, né, o carro? Inclusive, eu tô gostando muito, porque eu tenho 30% de desconto de IPVA e não tenho mais rodízio em São Paulo. Ah, pra mim. É elétrico. Isso, é híbrido, né? Então, isso... Híbrido. E não tem rodízio. É uma maravilha. Mas eu checo o preço. Então, eu já passo a informação para o cara. Por favor, se me dá o chassi e a placa do carro para eu fazer o orçamento do seguro com o meu corretor. Aí ele fala, ó, Carioca, esse carro tá com o seguro caro. Então, não quero... Os carros são todos zero, né? Não tem muita dor em cabeça, né? Não, mas se for usado, que for. Sim, se for usado, é uma boa ideia. Eu não fiz isso. Eu só faço isso desde que eu compro o carro. Tá vendo? Você não ouve o ticara gatilho. Olha, que troco, hein? Então, mas você pode... Eu, quando compro qualquer carro, eu, primeiro, eu quero saber quanto vai custar o seguro desse carro. Eu lembro que eu queria o Audi A3 na época. Na época. Ah, vou comprar o Audi A3. Eu comprei o Peugeot do 307. Por quê? Porque era o custo-benefício. Um carro com câmbio Porsche. Eu gostava daquele carrinho. Eu achava bonito, moderno. E o seguro era três vezes menor. Falei, pô, puta carro legal. Um seguro três vezes menor. Por que que eu vou querer um Audi A3 pagando, sei lá, um absurdo de seguro? Aí eu falei, pô, um carro legal com um seguro bacana. Foi por isso que eu comprei. Tá vendo? É um balizador. Ouça mais o ticara gatilho. Ticara gatilho. Foi um balizador pra mim, entendeu, Porsche? Pra mim, é um balizador. Preço do seguro do carro, pra mim, diz muito. Porque é o sinistro que o carro tem, sabe? O preço de peça. Você dá muito trabalho. Roubo, né? Porque, por exemplo, moto. Tem moto que não faz nem seguro. De tão caro também. Mas pra que que você vai comprar uma moto que não faz seguro? O cara vai te roubar, porra. Pra que que você quer ter uma moto que o cara vai meter um cano na tua cara? Não, tem carro que o seguro é caro por causa do preço do carro. Não tem jeito. Não, é por número de sinistro. Não, depende também. Quando o carro é muito roubado. Depende de onde você mora. Sim, sim. Depende de quanto a idade que você dirige o carro. Exatamente. Tudo isso vale. Se você é homem, se você é mulher. A mulher paga menos. É barato, é. Porque a mulher toma mais cuidado que o carro. Tem menos acidente. Muito menos. É. Isso é louco, hein? Paga menos. É muito doido. É mais cuidadosa no trânsito. É mais cuidadosa. É mesmo. É isso mesmo. É verdade. A mulher, nesse quesito, ela é melhor que o homem. Por que nesse quesito? Nesse quesito de sinistro. Em relação ao automóvel. É mais cuidadosa. É, a mulher não olha carro. Você vai, a minha mulher, você vai pegar o carro, vai lavar o vidro, não tem água. Não, não. Não tem. Eu tenho que parar, pô. No esguichinho. Não tem. Eu espero que a minha irmã não esteja vendo a gente aqui, porque ela uma vez falou, olha, eu levei o carro na oficina, estava com um probleminha lá, e o carro estava... Era um Peugeot 207, sei lá. 6, 6, 7, é. 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 Eles perguntaram se eu tinha trocado o óleo. Falei que não. Como assim? 30 mil quilômetros. Caralho. Já estava andando? Estava andando. Olha que maravilha. Porra. 30 mil sem trocar o óleo. Sem trocar o óleo. Já tinha aquela borra lá no fundo do carro. Era uma graxa, né? E eu chego, por exemplo, a minha mulher, por exemplo, eu chego pra ela e falo assim, vem cá. Minha mulher tem um carro há 10 anos, hein? Ela tem uma Cherokee. Ó. Aquela pão de forma. Sim. Baby que é um cão. Aí... V8. Não é V8, não. 6, caneco. 6. Mas aí eu falo assim, amor, e o óleo do teu carro? Quando é que você trocou? Que dia? Não sei, hein? Eu tenho que ligar na concessionária e eu falo assim, vem cá, não tá na hora de trocar. Não liga pra ela porque ela não vai saber. Ela roda. Mas agora os carros mais modernos já aparecem. Já avisa. Serviço. Manutenção. Esse é muito antigo. Esse não tem. Carro é de 2012. Esse não tem. Esse não tem. Não, o meu passado é 2013 e tem. Mas a Jeep é... Mas o CC é um puta carro, né? É. Que puta carro. Uma vez o... É, ele gostou. Uma experiência boa. Do CC? Não, é que ele tá errado. Não, é que ele tá errado. Não, é que ele tá errado, mas é de alagamento, mas é um puta carro. Puta experiência legal. Comprar um carro de enchente. É, mas aí você pode comprar o carro que foi pra comprar uns rois, é. E cheiro de carro, hein? Cheiro. Tipo carro alagado, diz que nunca mais volta, né? Esquecer um peixe dentro do carro. O cara esqueceu um peixe. Vai pra casa, daqui a três dias você pega o carro. Tem que ver um carro dentro da carpa. Como é que faz? Tem que vender o carro. Ganca carpete, ganca banco. Mas é... Bom, é sem comentários. Tem coisa que não dá, é. Sem comentários. Sem comentários. Tem que vender o carro no podcast. E, bom. Ticadaca, ticadica, ticada, ticadaca, 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 ticadaca. Tchau.